Fala galera, aqui é o Todd trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no Epic Piece Ele atualizou e meu objetivo é fazer o showcase de todas as frutas Já que chegou uma fruta nova aí que vocês já estão ligados, né? É a Gomu Gomu no bazuca da sua mãe Então bora começar o showcase aqui já pela Pika Pika no Mi A fruta que todos nós amamos botar na boca Ela mesmo O C, ela voa? Eita porra, voa e paga Eu acho que voa até demais É galera, tá dando um barulho aqui na porta, doido Mas o Z Faz essa explosão de luz aí, ó Reciclada da frame, falo mesmo O V Vale, o Z é foda, tá? Vários pilares de luz E o X É o picão de luz aí, ó, brabo Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa no mamamento Então nada aqui não Nada guardado, sou pobre Então, meus amigos Eu vou ter que tirar a frutinha, ó E eu tô mais perdido que o Zoro nessa porra Que nem se é que eu tirotei Onde que é o handle fruit mesmo? Aqui, véi Mas que camarada burro Tá pro que pé É o Krika, Krika, Krika Eu cliquei demais Deixa eu ver se vê alguma fruta que presta aí Pra me guardar Suki, 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 Suki Ah, eu vou... Vá, 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 vá Ah, eu vou mamar, tô usando Vou passar a agulha aqui pra baixo Uma Suki E uma guru E uma guru Ponto Vou guardar Suki Guardar a agulha E vou comer a guru Eu estou louco Vou comer esse lixo de fruta Estou louco E aí, camarada Quem quer participar do vídeo? Eu esqueci de avisar pro pessoal No grupo do Zap E do Discord Que eu tava gravando aí Camarada, vai aparecer Deixa eu ver aqui Isso aqui mesmo Essa porcaria de fruta Que sabe voar E aí, que legal, né? Tô fazendo uma grande bosta Agora eu bora comer Suki Que é outra grande bosta Outra fruta, lixo Botei paginha Paginha até foda Botei pantrinha Trouxe Olha, esse cocôzinho De fruta Agora vamos ver o que é que ela faz Porra, fica invisível E nem é 100% invisível Gente, ligar o hacke Essa porra Fica inútil Resumindo É uma fruta merda Agora bora comer a agulha Que dá fácil de pegar Só falta ela A fruta do terremoto Eu acho que tá muito fácil De pegar uma fruta do terremoto Dá um oi aqui pro camarada Dá um oi Pem, pem, pem Pem, pem, pem Pem, pem Pem, pem O camarada foi farmar Bora fazer o showcase Aqui Eita Um ataque brabo Tudo aqui Dá com a bola, né Fala com a bola É o tsunami O daqui já É o tsunami Pem, pem, pem Deixa eu ver se tudo aqui Dá pra segurar Já Ei Não arei Pegou outro ataque aí Rescradeu Hihi Crica, crica, crica Eu cliquei demais Será que vai vir Por uma mera Mera nome Escrevam o nome Das fruta Eita Uma mera Pica Pica, né Pes de pica Um gol É Um meia Um gol Um gol É, eu acho que veio É, pros meus cálculos Só vem a mera Que preste aqui Então vou comer ela aqui De uma vez Pra já Fazer o showcase Dela sem Enrolação Porque eu não vou Dar o meu Eita Isso aqui é um ataque Ao Z, galera Fazer a explosão Que é igual Da light E o C voa, né Obviamente Ao C Eita Zé da manga Vou usar o Z De novo aqui, ó Eita Agora eu vi Eita Bolão de fogo Do jeito que eu gosto Cê tá doido E o X Bora X O pilar de fogo, né Meus amigos Pilar de fogo Tá ligado Então bora girar Nham, nham, nham Nham, nham Quica, quica, quica Eu quiquei demais Tô quicando Esse NPC até agora Vamos ver algo Não vamos ver porra nenhuma não Coisas que eu saí De sem querer Nham, nham, nham Nham, nham Nham, nham Nham, nham Nham, nham Eu vou simplesmente Escrever o nome Eu vi uma pica Mas eu já fiz showcase Eu vou guardar ela É, falta Agora Eu já vi a Gomo, véi Que delicinha Então não vi a Goro Então não vi a Goro A Goro é difícil pra vir É que só meadinho Nham, nham, nham Nham, nham Nham, nham Nham Eu vi uma Amera também Hoje eu A Gomo eu vou comer A Amera Deixa eu ver Se eu ver alguma coisa Hum Eu acho que não, hein Começa a Gomo Eita Gomo, Gomo A nova fruta Vou mandar oi aqui pro camarada Tem que mandar oi Porque eu sou humilde Normalmente eu mando salve Mas oi também serve Então bora fazer o showcase aqui da Gomo C Nada Z Eita Socão aí de longe E o V Nada E o X Eita Esticou a mão aqui de trás Será que tem Crick? Ah, podia ter um Crick, véi Só uma mãozada Esticada aí Eu acho que Eles foram preguiçosos, hein Dava pra ter feito mais estilo Mas ficou bonito, pra mim Ficou bem feitinho, tá legal? Mas eles foram preguiçosos Mas eles foram preguiçosos Sinceramente Agora a gente está em busca da Goro Goro no Mi Eu acredito que só falta a Goro Goro no Mi Já fiz o showcase da Pika, Mera Gura Suki Guru É, falta a Goro A Goro não é tão boa Porque ela é tão difícil de vir A Goro Goro É, não venha essa Família Pô, vai não venha essa Pô Falta Goro, pô Que custa Tu viu uma Gorozinha aí Pra que serve comida de gato que eu tenho Vou sair, vou entrar com a Goro Goro aqui Mas eu quero ver o duelo do Akasa versus o prédio Vamos ver se veio uma Goro Goro no Mi Meu porra nenhuma Vou clicar, clicar, clicar E não vou parar e essa Goro não veio Pô, vai Estou chegando ao ponto de querer me indicar no Discord de uma Goro Pô, vai Que só está triste Eu vou chegar a 5 bilhão e não vai vir a Goro Spawnaram um chefe secreto Voltando a clicar aqui Clica, clica, clica Pô, vai Agora vem a Goro Agora veio Não vem, vai Mas que caralho é esse? Que não vem essa porra de fruta Eu também estou atrás do NPC Vai estar outro Ficando esse assunto Vamos Vamos A cavalo Quatro patas Veio outra Gongo no Mi Guarda ela Não é possível Não é uma Gorozinha Goro Goro no Mi Goro Goro no Mi Nada Só se Se esliche É gente indica Só vai aparecer Realmente Quando eu escrever Aparece Se vê ou não Eu vou botar um autoclick aqui Pra ver Tem mesmo Vou botar autoclick Que se foda Cadê o autoclick aqui Esse monzão aqui Ignora os jogos aleatórios Que eu baixei Quem olhar eles é co Então Só vou achar aqui Deixa eu botar 100 aqui Quando não 100 de segundo Agora vou botar aqui Nesse Que eu sei Ó vai Não vê a Goro Goro no Mi Não vê agora Quero ver Essa Goro Goro no Mi Não vê agora A foto Que não tem Se está Vindo ou não Rapaz Só usar Esse mesmo Iniciar aqui Se foda Tem Um Goro aí Iniciar Agora Pobrinho Aí agora Eita Quanto autoclick Vou dar um pause aqui Não é que vem a Goro Despausa Aí galera Depois de 10 segundos Girando Vem a Goro Pô Só porque eu pausei É sacanagem Vai ver Essa caralho De fruta aqui Era pra ser A melhor do jogo Só por causa dessa dificuldade Do caralho Pra ela vir O fruta difícil Da pega E se bobear Nem tem em todas As skills prontas Que aposta quantos Que eu lembro Que eu já comi ela uma vez O frutinho difícil Pra vir Quem pega ela rápido É que sortudo Meu E você tá doido E tudo isso Pra não ser nada Demais O C É um teleporte Que manda A gente pra trás Poucas ideias Bora ver o Z Eita Eu não venzo Nem um raio gigante Pelo menos o ataque É bonito Pelo menos é bonito Bora pro V Vamos ver Simplesmente Não existe O ataque do V Eu sabia Que tava incompleto Essa porra E agora o X Eita porra Agora o caralho Me emocou Que ataque lindo Uma bola gigante De qualidade Azulzinha Do papai smurf Então galera Agora eu já testei Todas as frutas Enquanto vem fruta nova Provavelmente eu vou fazer o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Pra gerar uma MEI